O senador Alessandro Vieira, ele é do PPS de Sergipe, ele é um novato aqui no Senado e é um estreante na política, não é isso, senador? Isso mesmo, primeira oportunidade na política. E quais as bandeiras, o que o senhor pretende defender aqui, senador? A gente vem defendendo a renovação da política, o combate à corrupção, uma mudança na forma de gerir os destinos da nação. O senhor é delegado, então o senhor deve atuar nessa área de lei, de combate à corrupção, de reforma? A gente tem que combate à corrupção, ele tem que passar transversalmente por todos os problemas da nação. É por conta dela que a gente tem gente incompetente no poder, é por conta dela que falta dinheiro para fazer o que a gente precisa. Combater a corrupção é o primeiro passo para melhorar o Brasil. Bom, uma das bandeiras defendidas pelo presidente Bolsonaro na campanha é com relação à posse de armas. Como é que o senhor vê essa questão? É uma questão que ela foi resolvida por decreto, mas ela deve, ela ainda deve ser debate, esse debate não acabou. Qual é a opinião do senhor sobre isso? O decreto que facilita a posse de arma não altera em nada a questão da segurança pública. É uma questão de direito individual. O que muda a segurança pública são políticas sérias, bem executadas, coordenadas pela União. Mas o senhor é a favor da posse de arma? Sim, eu acho que não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de consequência negativa. É um direito, está previsto já em legislação, já foi alvo de um plebiscito. Mas eu repito, não é isso que vai melhorar a segurança pública. Está bem longe. O que, por exemplo, o senhor pretende defender aqui para melhorar a segurança pública? Trabalhar em parceria com o governo federal para que a gente tenha um plano nacional de segurança efetivo, integrando de verdade os estados, garantindo um repasse continuado de recursos para que a gente possa enfrentar esse problema, que é um problema de todos nós brasileiros.